A história da nossa empresa se confunde com a história da ferrovia aqui no Brasil. Todo esse tempo trabalhando com locomotiva, então a locomotiva é alguma coisa que apaixona a gente, sabe? A C44, ela começou lá em 2004, quando a gente começou a investigar, porque é uma máquina grande, as nossas ferrovias não estavam adaptadas para uma máquina tão grande assim. Em 2008 é que realmente isso se tornou realidade, a possibilidade de a gente estar fazendo a locomotiva aqui no Brasil. O que sempre nos motivou foi tentar pensar fora da caixa e ver como que a gente transformava o que era quase que na prática uma oficina de locomotiva numa fábrica de locomotiva nova. A gente produzisse máquinas, mas que também fossem além daquelas máquinas que eram máquinas menores para exportação. A gente conseguiu colocar no mesmo time pessoas com características tão distintas, mas que somadas a gente deu a garantia, a gente deu o conforto necessário com o nosso headquarter lá fora, que a gente tinha capacidade de construir locomotivas heavy hall no Brasil. Depois da privatização, vários dos nossos clientes passaram por uma fase intensa de investimento, de recuperação da confiabilidade, da efetividade, da produtividade das frotas. Foi um trabalho conjunto da Wabtec, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, com o governo, com a entidade de classe, e um trabalho brilhante de desenvolvimento da tecnologia correta. A gente estava num momento da MRS de um crescimento muito claro e muito acentuado. Só que para continuar essa trajetória de crescimento, a frota que a companhia tinha era uma frota muito antiga. Então a companhia estava madura para começar a fazer um projeto de compra de locomotiva nova. A MRS foi essa primeira ferrovia nacional a estudar, viabilizar e adquirir a C44, que era uma máquina de corrente alternada. Então isso trouxe um fortalecimento da indústria brasileira, com atendimento do programa de nacionalização. Mas a gente pode ver que foi uma etapa super importante nessa busca constante por inovação e conhecimento técnico. A C44 anda junto do próprio crescimento da Rumo como empresa. Tudo que nós fizemos em termos de aumento de capacidade foi feito através das aquisições desse modelo da C44. E hoje a gente pode falar com total segurança que a C44, ela tracionou esse crescimento de capacidade. Então eu acho que quando a gente olha um pouco do nosso histórico de crescimento e o crescimento da Rumo como empresa, esse crescimento veio super associado a ter dentro do nosso portfólio os melhores ativos. Ativos ferroviários que foram sendo comprados junto aos melhores fornecedores e que também foram fornecedores que conseguiram construir essa aliança de crescimento, sustentando também a nossa estratégia. As empresas começaram a enxergar que precisavam crescer adicionando tecnologia, adicionando capacidade, mas também adicionando disponibilidade, confiabilidade na frota. Então isso acabou impactando todo o mercado. Todas as grandes ferrovias foram impactadas. E aí o que, para mim, é a parte mais bonita da história, né? Toda a cadeia de suprimentos também foi impactada. O fato de você conseguir, como a Uabtec, estar verticalizando essa cadeia dentro do Estado, estar potencializando ainda mais esse fornecimento de partes, peças, componentes, produtos de maior valor agregado, sempre foi muito importante para Minas Gerais. A gente ficava imaginando quanto que a nossa cadeia poderia ser irrigada só a partir desse projeto. Quantas famílias, quantos novos postos de trabalho não foram criados no desenvolvimento desse projeto. E a gente sabe que os empregos são qualificados. E agora esses empregos que surgiram a partir de uma base industrial, eles estão mais diversificados como outros projetos, como de sinalização. A C44 é uma máquina que trouxe redução significativa de consumo de combustível, consequentemente emissões, que é muito importante hoje no tema de ESG. O aumento da produtividade e a eficiência foram fundamentais e estão sendo fundamentais para a consolidação dessa máquina e para a aquisição de máquinas no futuro. A tecnologia AC, ela revitalizou o modal ferroviário como um meio de transporte extremamente eficiente aqui no Brasil. Ela alavancou o modal ferroviário de uma maneira que acho que ninguém imaginava. Hoje observamos todos os novos empreendimentos ferroviários, todos eles já começam com essa nova tecnologia.